Cobrado, bola para a área, cabeçada para o gol! Gol! Olha o escanteio cobrado. Chegou a Chape de novo, chute para o gol! Gol! Chegou a Chape de novo, bola para a área, o toque do Andrei Giroto! Escanteio e Andrei Giroto 1 a 0. 4 minutos depois e outro escanteio, adivinha só, Giroto 2 a 0, Chapecoense. E o Giroto deve ter sido o melhor aluno nessa análise do Tubarão. Em 8 minutos o volante fez 3 gols, algo que ele nunca havia feito na carreira. E o prêmio por isso é muito maior do que a música que ele pediu no Fantástico. É um beijo e um abraço da esposa. Eu vinha persistindo e hoje, infelizmente, saiu e saiu 3, né? Intensidade do Giroto. Que esperto, roubou a bola do Marquinhos e fez o primeiro gol da Chape. 1 a 0. Quem quer brigar pelo título do turno tem que entrar assim em campo. E a gente teve a felicidade de, no primeiro tempo, o segundo a 0. Agora, mesmo espírito no segundo para manter o jogo. Para mostrar que, aqui dentro, que mais nós somos nós. A do de entrar na partida, recebeu de Giroto e bateu para ampliar o placar. Beijou o Pedro, para o Cassi, vai invadiar a Costa e cruzamento. E agora, gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Gol, gol do Verdão! O coração transporta de felicidade de novo! Jamais desistir, Giroto! Jamais desistir! Esse é o time que a gente quer ver, torcedor! Pode dar 4 minutos! Pode dar 1 minuto que o nosso Verdão vai buscar, torcedor! É desses jogos que ficam memoráveis! O Verdão faz o segundo! 47 minutos! Contra tudo, contra todos, o Verdão chega! Chape, faz essa torcida feliz! Um passo à frente, um salto para o ar e o gol! Andrei Giroto! O que será que passa na cabeça do jogador no segundo antes de fazer história? Eu fico feliz em poder fazer o gol e dedicar a ela. No segundo depois, ele já pensou na comemoração. Foi para a dona Marisa, mãe dele, que estava fazendo aniversário ontem. Bola, pelo ar, saiu o gol do volante Andrei Giroto, de cabeça. 1 a 0 na bola levantada na primeira tarde. E aí o torcedor...